Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um jogo, diretamente da DreamHack Bom, daqui a gente acabou de apresenciar um jogaço Segundo jogo de Foggy contra Rap Se você não assistiu no canal do Youtube, cola lá assistir, mano, porque foi insano, velho Insano, e agora o hype tá estabelecido pra mais jogo assim, cara Eu tô querendo ver o que esses dois jogadores vão se adaptar, mano Tô querendo ver o que esses dois jogadores vão querer fazer O Foggy tá lutando com unhas e dentes pra levar esse título por aqui Vamos ver, porque jogar contra o Rap sempre exige uma consistência absurda Porque ele é o melhor jogador da Europa Mas o Foggy tá misturando ali uma consistência com uma criatividade, punindo o Rap por ali E se vai continuar, se vai ter quimera nesse jogo, vamos que vamos Porque as coisas estão sendo estabelecidas O W3 Buster tá tão louco, velho, que ele ainda tá treinando uma quimera do jogo passado Você pode conferir ali na parte de baixo, mano Que tem uma quimera sendo feita do jogo anterior, de tão pesado que foi aquele jogo, velho Vamos que vamos, vamos que vamos Terceiro jogo por aqui, 1x1, melhor de 5 Prestes a começar em Last Raph Prestes não, já começou O Yogi perguntando, será que o Foggy pega Wardens e cair em Terence Stand? Mano, é tudo maníaco, velho Tudo maníaco de Wardens, tudo são Warden Boys, cara Não sei, velho, não sei, não sei Contra um 10 até que pode ser, mas o Rap sempre é muito bom em micro E é uma heroína meio complicada de você lidar Principalmente contra um 10, que pega level 3 com Lich e DK Sempre tá burstando Mano, se ele já queima a vida de Keeper no late game, imagina a Warden, cara Mas vamos lá, Last Raph, o Rap sacrificando um pouco de farm no early game Normalmente ele faz aquele campo verde ali na parte de baixo Dessa vez ele quer segurar o jogo do Foggy desde o início Não tem tanto problema, mas pelo visto o Rap tá buscando uma adaptação um pouquinho diferente A gente mata o porquinho, mata o porquinho, mata o porquinho Só pra levantar alguns esqueletos, forçando aí A movimentação, ele beita os brócolis só pra dar tempo de levantar os outros esqueletos Ele tá tentando evitar o Farmer do Keeper Não deixar ele pegar o level 2 Não ter acesso ao Entangle já no começo da partida Os dois estão indo para Tier 2 E é esse jogo meio lento no início, mas que pode explodir no late game Não é tão comum o Rap tomar um posicionamento full agressivo com DK já no early game Normalmente ele prefere pelo menos pegar um level 2 A gente viu isso durante a série Ele força pelo menos o level 2 pra ter acesso à aura Mas nesse jogo, depois daquela movimentação ali de... De quimeras Eu não sei se ele tá um pouquinho mais receoso Se ele quer frear o desenvolvimento do Keeper Quer ter acesso a mais informação Frear a expansão Importante ele frear a expansão por ali E o Fog tá fazendo, inclusive levantando a... Levantando a Tier of Life numa posição bem fora do comum Ao lado da Ancient of War Lá longe, onde inclusive o Fog tá protegendo Tá sempre atacando o DK Pra distanciar ele E por enquanto, eu acho que o Rap não tem visão De que o Fog quer levantar essa expansão Tá lutando pelo território pra não entregar essa informação Level 2 garantido aí para o Keeper Ele vai ter uma opção ofensiva a mais Que é Este Entangle Ó, tá aí ó Essa Tier of Life Normalmente eles fazem Onde as arqueirinhas estão nesse momento Perto desse campo Por aqui E ele tá escondendo Lá longe, mano Tá aguardando essa informação Que o Rap por enquanto não viu Talvez o Acólito Garanta isso O Upgrade tá sendo feito Pra aumentar A velocidade de movimento Da Ancientes De todas as Ancientes É um Acólito tá passando ali do lado Mas eu não sei se ele viu Temo Hunter é o segundo herói Do outro lado o Lich tá farmando Já garantindo Garantindo um pouquinho de XP Quinto para o level 2 Olha o Entangle Eu acho que ele não viu aquela Anciente ainda Eu acho que ele não viu aquela Anciente Of Life Inclusive O Fog ainda não desenraizou Ela tá desenraizando agora O Lich Aos trancos e barrancos Farmou aquele campo sozinho Caramba O Rap Tá forçando algo que a gente não é acostumado a ver Agressão early game Com um DK Elite level 1 Por tanto tempo assim Nós vamos faturar o level 2 Agora nesses próximos campos Mas O Fog vai conseguir Abrir essa expansão Tranquilo Porque Provavelmente o Rap vai tentar buscar O level 3 Vai ficar um bom tempo farmando Não vai conseguir punir aquela expansão E agora o Fog está indo para o tier 3 E ganhou o tempo que ele precisava Para levantar a expansão E começar a trabalhar em alguma coisa No late game Agora a gente só não sabe Se será Se será novamente Quimeras Deu certo no jogo passado A exerção foi um pouquinho falha Do Fog Ficou ali Bem no Quase E o Rap quase conseguiu Punir Completamente Dois tomos De inteligência e de força A expansão está sendo estabelecida Alguns upgrades para cima das arqueiras Fog com 5 arqueiras O Rap tem duas estátuas 4 Corp Fiends E os dois heróis Já está no tier 3 Vamos ver se vai ser Algum herói de tier 3 Por aqui No jogo passado Fog trouxe Na tier 3 A pota M Dark Ranger Com Dark Arrow Já excertando o campo Fog Do outro lado Pot M sendo treinada Pode ser Mass Archer Pode ser Quimera Quimera Novamente Ele ainda não tem muito recurso Para levantar Quimera Roost Por ali Olha os dois Acaba perdendo Uma Arqueirinha O Rap Resolveu Rotacionar Fazer a punição De uma possível expansão Porque como eu comentei Ele não tinha a visão Dessa expansão Até agora Até agora Não deixa o adversário Levantar muito Muito recurso Na sua frente Vai disputar Frente a frente Por ali Cinco arqueirinhas E somente Cinco arqueirinhas Com uma pota M Voltando Nessa terceira partida Keeper Aquela movimentação Ele está tentando ganhar tempo Para o Demon Hunter Tirar o máximo de mana Que ele consegue Do lead O Death Knight Está bem posicionado Lá na linha de frente Ancient of War Treinando o upgrade Mas eu acho que Não vai dar tempo Negar esse upgrade É negar um dano Muito importante O Rap Tem uma vantagem De dano Bem legal Mas ainda não tem Level 3 Consegue punir Por ali Uma Corp de Fiend O campo está sendo Startado Não Não foi startado Porque já não tem mais Corp por ali Consegue Negar Um Anciente Que estava sendo construído Level 3 garantido Para o Demon Hunter E o Rap Está conseguindo Pressionar Mandar para longe E teve que chamar Mercenário Para ter um exército Adicional Para acontecer por aqui O Rap pediu Um pause Porque Ele está sofrendo Algum lag Cara A situação do Fog Está sendo a seguinte Ele quer Trabalhar com o Mass Archer Dando a longa distância Enquanto o Rap Vai brigar Com o que ele tem Tem uma paradinha Por aqui Vamos ver Movimentação Ele não tem aquele upgrade Da Tier 3 Ainda disponível A Tree of Life Pode cair São 7 arqueirinhas 1 mercenário E o Fog Não está recuperando A vida Não está recuperando A vida Daquela Tree of Life Está bem Meus amigos Está reparando Por ali Está reparando Vai colocar 5 Wisps Não tem mana Nesse elite Para burstar Essas Wisps Não Ele tem que ficar Com muito cuidado Em cima desse Nemo Hunter Que está apanhando Muito nesse Vai e volta Está apanhando demais Esse vai e volta Ele está tentando Ganhar tempo Já usa o staff Por ali Vai recuperar a vida Colocar mais Algumas arqueirinhas Em jogo Vai tentando Brincar Com essa vida Baixa Dessa Tree of Life A Tree of Life Está sendo focada 50, 70 Vivida Ela está Precisa Cair E caiu Meus amigos Pog Com 1400 De ouro Ainda não Encontrou Muito Exército Para contestar Por aqui Ele está com 41 de supply Acaba de perder A expansão E o Happy Contestou Sem muito problema Olha a movimentação Por ali Mais uma vez Os dois lados Se confrontando O Fog Eu sinto que o Fog Não tem Não tem uma condição Muito boa Para brigar Contra tanto dano A longa distância As arqueirinhas Vão sofrer Perante As As Ainda mais Sem Tango Sem Focus Fire Se ele quiser Comprar Opa Vamos ver se ele consegue Passou de vulnerabilidade Garante um tempo De vida Para o Demon Hunter É Tá aí Fog Sinto que o Fog Está meio perdido Nesse próximo jogo Ele não encontrou A composição Que ele gostaria De fazer Ele não encontrou Tranquilidade Também Porque o Rap Desde o começo Do jogo Está tentando Rondar Essa região Dark Ranger Quase neutralizada Por ali Demon Hunter Ainda segue Nesta briga Mass Archer Vai dando um trabalho Vai dando muito dano Tem que tomar cuidado Vamos ver se ele consegue Cobrar Rap Força o teleporte Porque não quis Brincar com vida Muito baixa Por ali Consegue distanciar Mas o Rap Consegue o que ele gostaria Que era Punir A expansão E garantir um tempo Garantir um tempo Para ele Fazer mais exército E agora vai conseguir Farmar mais um pouquinho Acesso também Importante acesso A loja Para ele também Poção de vulnerabilidade 61 pessoas presentes Por aqui Nessa grande Nesse grande domingão Finalzaça Da DreamHack Que final hein Meus amigos Que final Sete arqueirinhas Do lado do Rap Sete Cript Fiends Do lado do Rap Sete arqueirinhas Do lado do Fog Galera do chat Está torcendo Para o Fog Será que o Reinado Do Rap Está prestes a cair Eu acho Muito difícil O jogador O jogador Muito consistente Mas o Fog Já Já mostrou Um jogo Bem interessante Vamos ver qual vai ser o item Clause of attack Mais 12 Hyper DPS Demais Tem teleporte ali Para sair vazado Tem as Gárgulas Gárgulas não Nos destroyers Macetando ali Na parte de cima OTM sendo bem exposta Tem que tomar cuidado Com esse dano Segue contestando Bastante por ali Mas Todas as unidades Sendo muito cobradas Pelo lado do Fog As arqueirinhas Estão caindo Muitas arqueiras Caindo por aqui Muitas arqueiras Caindo Levanta a corujinha Para revelar Unidade invisível E macetar Aquela Crypt Fiend Muitas Moels também No meio do caminho Para ganhar tempo Para ganhar aquele Sustainzinho Extra Equiper Mais 25 Por aqui Que DPS Meus amigos Que DPS Mana Burn Tirando Toda a mana Para você ver O quão importante Foi esse demo hunter Segundo herói Nossa Pode cobrar Attack Ranger Fora de posição Raros momentos Em que o rap Dá uma vacilada De micro E agora Perdeu Unidade A longa distância Importante Quase Perde Mas uma Crypt Fiend Fog Consegue O pickoff Que ele precisa Meus amigos É Meus amigos Nem o rap Consegue Micrar 100% O tempo inteiro Vacilada De posicionamento E o fog Punindo Sempre Com esse Demon Hunter Esse mana Burn Constante Tirando A mana De Death Knight Custou a vida Daquela Dark Ranger Pog Garante Aquele tempo Mas Archer Está vindo A ilha Lembrando que As arqueiras Foram nerfadas Recentemente As arqueiras Perderam 5 pontos De vida E agora Está com 255 Antigamente Era 260 Isso dá Uma ajudada Aí Se você for Enfrentar Mas Archer Como o Rap Está enfrentando Agora Mas Demon Hunter Ele darão de coragem Acho que aumenta Força e inteligência Exatamente Força e inteligência Por ali Vai garantir o level 4 Mais tempo de ele De frente Fog Está começando A Desenvolver O jogo dele Demon Hunter Acabou apanhando Bastante Está bem resistente Quase um car de vida Esse fogo é asiático Não corujá Ele é ucraniano As bandeirinhas Dos países Deles Estão Ali Logo em cima Estamos lá DreamHack Europeia Tem também A DreamHack Na Ásia Que Começa um pouco Mais tarde Do que a DreamHack Europeia E a DreamHack NA Tanto que Nesse domingo Nós teremos As duas finais Tanto da DreamHack Americana Hitchman Contra Cruncher Mais uma vez Disputando a final E por aqui Estamos acompanhando A final da DreamHack Europa Hap contra a Fog Inclusive eu acho Que os dois Já estão garantidos Nas finais Do Mundial Nas finais Do Mundial Que vão acontecer Na Intel X Remaster Scott Wise Em janeiro De 2021 Nosso final Do Mundial De Warcraft 3 E com certeza Se vão poder Acompanhar Por aqui Sempre agradecendo A DreamHack Por confiar Na narração BR Confiar Na nossa comunidade Disponibilizar O CleanFit Para mim Então A gente vai Com certeza Acompanhar Pois é Aquele campo Tinha uma chance De dropar A ANK Dropou Inclusive Tem uma ANK No inventário Dessa POTM A ANK Que revive Se você Morrer Por ali É equivalente A Ultimate Do Taurin Do lado Do Rapp Ele tem O famoso Pau da Cura Está aí No inventário Do Death Knight Ele já usou um O que o Rapp Está buscando De adaptação Ele vai fazer Alguns ursos Alguns ursos Eu acho que Mais pelo Boost de dano Não vai puxar Um druida Que não vai nem puxar O buff O rank 2 Desses ursos É mais para ter Aquele Grito da galera O famoso Xablau Ele levanta os braços E bufa Todo mundo ao redor Ó Já vai chegando Por aqui Força o teleporte Ele precisa salvar O máximo de arquerinhas Possível Tem duas Que estão Fora de posição Ai 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 Quanto mais Aquele Pede Pior Fica a situação Cara Rapp Abrindo expansão Em um local Bem fora do convencional Nossa Duas arquerinhas Lindo na parte De trás Olha Esse Rapp Ó Abriu Xablau Por ali Meus amigos Abriu Xablau Com Boost De dano Vai conseguir Punir Duas arquerias Que ficaram Fora Do Teleporte Ah Não Ele tá Puxando Rank 2 Para os Ursos Tá Puxando Rank 2 Eu achei Que ele ia Se manter No Rank 1 Só pra ter Acesso Ao Xablau Ele vai Ele vai Puxar Alguns Urso Pra pelo menos Ter um pouquinho De linha De frente É que não Compensa Trazer Muito Urso Porque tem Dois Destroyer Lá Os Destroyer Causam Dona Esse Em cima Dos Ursos De Pada Bonita Em High Ground Ainda Velho Rapp Ganhando Tempo Para Sua Própria Expansão Expansão Sendo Feita Ali Na Parte De Baixo Está Controlando O Centro Do Mapa Controlando Acesso ao Shopping Tem Muita Poção De Vulnerabilidade de ter poção sete, tanto no DK quanto na Dark Ranger, por são 15 segundos para o Lich. Essa próxima briga vai durar muito tempo. Faz alguns upgrades de resistência para os Ursos. Ao todo são 14 Arqueiras, 3 Ursos. Do lado do Hap são 3 Abominations, 3 Estátuas, 6 Finges e 2 Destroyers por ali. Fog querendo quebrar a barreira do barra 80 e ir para a barra 100. Está levantando duas Moels por ali. Segue fazendo mais alguns upgrades. Dread, está aí, barra 80. Finalizando as próximas, ele vai ter briga de barra 100, pelo visto, hein? Vai ser porque a gente consegue acompanhar a briga de barra 100 por aqui. Mas a Dreamhack Europa sempre nos surpreende com umas partidas de high level. Mano do céu! Mais uma pressão direta contra a base do Fog. Fog tem muita unidade, mas está rotacionando para defender. Ele vai perder essa Moelzinha. O humano faltou muito pouco dano. O Hap vai tentar finalizar. Está aí, mano! 3 de vida! Último auto-ataque finalizado. Mas agora o Fog está em barra 90. Ele pode fazer unidade. Ele não está em full block. Eu acho que o Hap tentou destruir justamente para evitar a produção do exército. Mas o que ele não sabe é que mesmo assim o Fog consegue produzir. Abomination já foi snipado pela legião de arqueiras por aqui. Fog vai salvando todos os ursos que ele consegue enquanto distribui muito, 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 muito dano contra qualquer unidade que apareça. Demon Hunter. Poção de vulnerabilidade. Nenhuma poção ainda foi utilizada pelo lado do Hap. E ele segue cobrando. Entengue para cima do Lich. Primeira poção sendo utilizada pelo jogador russo. Tem ainda Steph. Tem ainda Steph. Ele tem o Anki. que vai reviver por ali. Ganhou aquela sobrevida. E a situação do Hap está caindo, meus amigos. Fog está pressionando o melhor jogador da Europa. Hap não está conseguindo se segurar por aqui. Mais uma unidade cai. E Hap com 50 de supply. Fog com 79. Será que hoje? Será que hoje? Será que hoje? o Fog vence essa DreamHack. Será que hoje? Ele finalmente vai ganhar o melhor jogador europeu. Melhor de 5. Ele precisa vencer dois mapas. Ele está prestes a ganhar aqui em Glass Refugee. Será hoje o grande dia? Com narração em PT-BR. Com chabral para todos vocês. Será que hoje o Fog vai mandar essa lenda para o segundo lugar? Hap ainda não desistiu do jogo. O Fog não pode se animar demais. E não força algum errinho ali. Meio complicado. Já viu. Já viu com a corujinha lá para o TM. O que está sendo feito? Vai comprando espaço. Vai liberando esse Clutch Point aí. Vai comprando a briga. Consegue finalizar. Um Destroyer ali no meio. Vai salvando o Urso. Micro desse Fog. E desse jogador criniano está em dia, meus amigos. Bate o chabral na forma de Urso. E vai lutando. Vai pressionando o jogador da Rússia. E o Rapp só tem a aceitar. Olha quanta arqueira está vindo por aqui. E o Rapp manda o GG, meus amigos. 2 a 1 para ele. Só falta mais um jogo. Só falta mais um jogo para o jogador da Ucrânia. Será que hoje vai ser o momento em que o Rapp não vai conseguir vencer uma final de campeonato depois de um ano quase dominando sem parar o cenário europeu. Só o Blade conseguia tirar alguns jogos ali. Forçar uma série emocionante. Mas agora está sendo o Rapp, meus amigos. Está sendo o Rapp forçado pelo Fog. Falta muito pouco. Falta muito pouco para essa vitória. E a gente vai acompanhar por aqui, meus amigos. A gente vai acompanhar por aqui, mano. A gente vai acompanhar por aqui, mano. A gente vai acompanhar por aqui. A CIDADE NO BRASIL